Namora pra que meu jovem, eu já tenho namorada, eu te amo farra Receba danada Olha que namora pra que, já tenho namorada E o nome dela é farra, com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Olha que namora pra que, já tenho namorada E o nome dela é farra, com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora que namora pra que, já tenho namorada Eu saio todo dia, vou pra onde eu quiser Sou fiel e ela vai aonde eu tiver Com ela eu sou feliz, não troque ela por nada Tô desapegado, mas tô namorando Olha que namora pra que, já tenho namorada E o nome dela é farra, simbora Eu vou casar, é meu amor, eu sei que ela me ama Agora é todo dia, uma mulher na minha cama Tiago Bravo e Tiago Zão Só na seduzência, namorando a farra E a culpa é de quem? E a culpa é de quem? A culpa é de Ricardo Moriá E Rafael Moriá E de Luzão e Tiago Brava, tamo junto hein Eu saio todo dia, vou pra onde eu quiser Sou fiel e ela tá onde eu tiver Com ela eu sou feliz, não troco por nenhuma mulher Vou vivendo com ela e seja o que Deus quiser Olha que namora pra que, já tenho namorada O nome dela é farra, com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama DJ Diago Albuquerque DJ Diago Albuquerque Já tenho namorada E o nome dela é farra, com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora é todo dia, uma mulher na minha cama Diz ilusão em Tiago Brava, receba a mulherada É muita ilusão, porque de só em Tiago Brava Quer saber o segredo? Vai perguntar Ricardo Moriá e Rafael Moriá Tamo junto hein